Sempre igual Da mesma cor Um sinal De que eu posso sim Mais uma vez reinventar Andar em outra direção Quando foi A última vez Que eu fiz Algo pela primeira vez Novos anos vão me fazer Bem Tão natural Nunca pensei que eu pudesse ser Livre outra vez Eu posso rir de mim Até que enfim Um sinal De que eu posso sim Mais uma vez Me reinventar Andar em outra direção Quando foi A última vez Que eu fiz Algo pela primeira vez Quando foi Quando foi A última vez Que eu fiz Algo pela primeira vez Novos ares vão me fazer Quando foi A última vez A última vez Que eu fiz E que eu fiz Algo pela primeira vez Novos ares Novos ares vão me fazer Bem E que eu fiz Novos ares vão me fazer Novos ares vão me fazer